Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas cerco Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus As mulheres declaram Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Pois Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas cerco Meu amigo me tornei Por isso nós te louvaremos Senhor Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei 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 Somente a ti Jesus Somente a ti Jesus Eu te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Tu és o meu amado Somente a ti Jesus O maior guerreiro de sua época O homem mais amado da nação O maior O maior Dentre os reis de Israel Davi não quis começar o seu reinado sem a presença do Senhor Nós queremos que isso aconteça hoje aqui Ora vem Ora vem Ora vem Senhor Jesus Amém 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 Cristo Filho Ó vem Ó vem Ó vem Senhor Jesus Ó Alva Ómega Cristo Filho Ó vem Ó vem Ó vem Senhor Jesus Cante isso, querido Ó Alva Ómega Cristo Filho Ó vem Ó vem Ó vem Ó vem Senhor Jesus Nós te convidamos Senhor Esse lugar é teu Nós somos pro teu louvor Fique à vontade entre nós Deus Tu és bem-vindo aqui Senhor Vamos ao teu lugar Se você vem adorar a Deus Ó Ó Então comece a adorá-lo querido Ó Ó Primeiro Primeiro Lembrado de vitória Ó Aleluia 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 Tu és bem-vindo entre nós, receba os loucores Tu és bem-vindo entre nós, receba, receba Senhor Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo entre nós, receba, receba Tu és bem-vindo entre nós, receba os loucores Receba os loucores Quantos vieram louvar o nome do Senhor? Então eu quero ouvir você fazendo um barulho de festa Mais alto! Nós nos rendemos, Senhor Nós nos rendemos aos teus pés, Senhor Eu quero ser quem eu sou quando ninguém está me vendo, Deus Me rendo aos teus pés Para te adorar Meu Mestre Te amo Mais que a mim Quero declarar Que só Tu és Santo 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 És Senhor Santo 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 És Senhor Oh Cristo Eternal ah Tu és Santo לכ 영or Me reaction Little Oh Deus Eli Als Aos teus pés Para te adorar Para te adorar Meu mestre Te amo Mais que a mim Quero deparar Que só Ele é santo 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 és Senhor 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 Santo És Senhor Santo 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 És Senhor Senhor Do que adianta ter As riquezas deste mundo Ou ser honrado por todos Se eu não estiver perto de ti Estar contigo vale mais pra mim Que as dadivas de tuas mãos Só quero tuas bênçãos Se eu tiver tua presença Dentro de mim Te ouvir Te conhecer Te conhecer É a maior riqueza que um homem pode ter Senhor Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar É impossível Alguém estar perto de ti E tuas bênçãos não ter E tuas bênçãos não ter Tu cumprirás Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar Se eu te buscar Se eu te buscar É impossível Alguém estar perto de ti E tu cumprirás o desejo do meu coração Eu te buscar Eu te buscar Estar contigo vale mais pra mim Estar contigo vale mais pra mim Que as dadivas Que as dadivas de tuas mãos Só quero Só quero Só quero tuas bênçãos Se eu tiver tua presença Dentro de mim Te ouvir Te ouvir É a maior riqueza que um homem pode ter Senhor Senhor Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar É impossível Alguém estar perto de ti E tuas bênçãos não ter Tu cumprirás Tu cumprirás Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar É impossível Alguém estar perto de ti E tuas bênçãos não ter Oh, 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 oh Não busco só tuas mãos Nem o que podes me dar Aqui 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 Tua glória eu quero tocar Teu rosto Eu quero ver Senhor Senhor Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar Se eu te buscar Se eu te buscar É impossível É impossível Alguém estar perto de ti E tuas bênçãos não ter Tu cumprirás o desejo do meu coração E tuas bênçãos não ter Pode acontecer Pode acontecer Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que partiu E a paz se for E a paz se for Enfrentando a dor Não vou aceitar Que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus Pois sei Que Ele virá me socorrer Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha festa firmada Em quem não falhará Dá mais Pode acontecer Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que partiu E a paz se for Enfrentando a dor Não vou aceitar Que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus Pois sei Que Ele virá me socorrer Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha festa firmada Em quem não falhará Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha festa firmada E quem não falhará E quem não falhará O dia não terminará Sem que eu veja Deus agir Em meu favor Não Não importa o que eu passe Mas Deus me aguarde Eu vou Fazer um tempo No deserto, vou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará, não me importa o que vejo, não me importa o que eu passe, minha festa firmada, em quem não falhará jamais. Deus não falhará jamais. Na comunhão, no vinho e no pão, mostramos que o que nos une é maior. O teu amor, dentro de nós, nos faz amar uns aos outros, por tua graça que nos alcançou, iremos louvar teu nome. Bendito és, Emmanuel, ser bem-vindo aqui, teu povo te adora, teu é o poder e o louvor. Tu és nosso Deus e serás para sempre, para sempre serás. Nos reunimos neste lugar, em uma só fé, em um só coração. Na comunhão, no vinho e no pão, mostramos que o que nos une é maior. O teu amor, dentro de nós, nos faz amar uns aos outros, por tua graça que nos alcançou, iremos louvar teu nome. Bendito és, Emmanuel, ser bem-vindo aqui, teu povo te adora, teu é o poder e o louvor. Tu és nosso Deus e serás para sempre. Bendito és, Emmanuel, ser bem-vindo aqui, teu povo te adora. Bendito és, Emmanuel, ser bem-vindo aqui, teu povo te adora, teu é o poder e o louvor. Tu és nosso Deus e serás para sempre. E se vivermos o que cantamos, o mundo reconhecerá quem tu és. Mais que uma canção, queremos dedicar, a nossa vida inteira, para sempre. Bendito és, Emmanuel, ser bem-vindo aqui, teu povo te adora, teu é o poder e o louvor. Bendito és, Emmanuel, ser bem-vindo aqui, teu povo te adora, teu é o poder e o louvor. Bendito és, Emmanuel, ser bem-vindo aqui, teu povo te adora, meu Deus. Nós estamos reunidos aqui Para adorar o teu santo nome Como igreja do Senhor Reunidas nesse lugar, num templo de adoração Aleluia Aleluia Tu és Senhor Tu és Rei Tu és Dono de tudo E também o Dono da minha vida Dono das estrelas E Senhor dos mares Toda criação te exalta Grandes e pequenos Reis e poderosos Hão de confessar teu nome Querubes Aos teus pés Se prostras Será fiz Será fiz Declaram que És santo E a minha alma Adoro a ti Por tuas obras E por quem tu és De tua glória Cheque na Toda a terra Sem gerar Para sempre Crieis E sempre E sempre Serás Vamos lá Querubes Dono das estrelas Dono das estrelas Reis e poderosos Onde confessar Teu nome Aleluia, declare querubins Querubins Aos Teus pés Se prostram Seja luz Seravis Declaram Que És santo Diga a minha alma E a minha alma Adora-te Por Tuas obras E por quem Tu és De Tua glória Cheque Na Toda a terra Sem chegar Para Sempre Sempre És E sempre Serás Seja luz Para Sempre Fies E sempre Será Sempre Sempre Será Sempre Será Será Sempre Será Sempre Será Sempre Será Diga T E E és de tua glória chequina toda a terra sem cheirar para sempre és e sempre será sempre será sempre será aleluia aleluia receba os louvores Senhor glória a Deus eu creio em ti Senhor eu decido crer no teu poder Deus aleluia eu já te vi fazer tantos milagres mas em a tempestade não te vejo aqui minhas forças já se foram e o que eu sei parece se não servir mas não vou desistir e de repente em meio a tempestade te vejo de uma forma que eu nunca vi tua tua voz me diz não tem mais creia filho eu estou eu estou aqui venha ao meu do teu neste poder que transforma a tempestade em milagre te vejo te vejo de uma forma que eu nunca vi tua voz tua voz me diz não tem mais creia filho eu estou aqui vem vem ao meu encontro eu irei pois confio em ti preciso crer que o teu poder pode me fazer andar por sobre as águas preciso crer preciso crer que transforma a tempestade em milagre vem Senhor vem Senhor vem andando sobre as águas cessa o vento sobre ti vem Senhor mas vir ao teu encontro não temerei isso vem Senhor vem 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 andando sobre as águas vem andando sobre as águas cessa o vento sobre mim vem Senhor mas vir ao teu encontro não temerei pois o poder de tua presença mudará o ambiente ao meu redor vem ao meu redor eu decido crer que o teu poder pode me fazer pode me fazer amar eu decido decido crer esse poder esse poder que transforma a tempestade em milagre pois o poder de tua presença mudará o ambiente ao meu redor eu eu creio eu 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 sinto a glória sinto a glória aqui tem perfume aqui a unção quebrantamento e adoração Deus está na casa corações são derramados no altar e os milagres são inevitáveis sairemos transformados e incendiados nos está na casa tu estás aqui te adoraremos até que em nós não haja nada mais além de ti tu estás aqui toma direção esse lugar é teu e os nossos corações o teu altar Deus está na casa Deus está na casa Deus está na casa sinto a glória aqui tem perfume que a unção quebrantamento e adoração Deus está na casa corações são derramados no altar e os de lagre são inevitáveis que sairemos sairemos transformados e incendiados Deus está Deus está na casa tu estás aqui e te adoraremos até que em nós não há nada mais além de ti tu estás aqui tome a direção esse lugar é teu e os nossos corações no teu altar tu estás aqui oh esse é o 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 É o teu altar, toma o teu lugar, toma o teu lugar, nosso coração é o teu altar, tu estás aqui e te adoraremos até que em nós não haja nada a mais além de ti. Tu estás aqui, toma a direção, esse lugar é teu e os nossos corações o teu altar, Deus está, Deus está na casa, Deus está na casa, Deus está na casa, Deus está na casa, Deus está na casa. Deus está na casa, Deus está na casa, Deus está na casa. Deus está na casa. O Senhor está na casa, Deus 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 está na casa. sinto quando estou na tua presença, mas ainda assim do meu coração brota uma canção pra ti, Deus. Meu amado, aqui estou, sabes muito bem quem sou, sem reservas eu me entrego, sem pensar no tempo, pois esse momento é teu, não há nada a pedir, eu não vim falar de mim, e só tenho um desejo, pois quando te vejo, minha alma quer cantar, aleluia, aleluia, o meu coração canta uma canção, para exaltar teu nome, exaltar teu nome, mais do que as minhas palavras, Senhor ouve o som do meu coração, e ele canta pra ti, Deus. Meu amado, aqui estou, sabes muito bem quem sou, sem reservas eu me entrego, sem pensar no tempo, pois esse momento é teu, não há nada a pedir, eu não vim falar de mim, e só tenho um desejo, pois quando te vejo, minha alma quer cantar, aleluia, 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 o meu coração canta uma canção, para exaltar teu nome, aleluia, 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 o meu coração canta uma canção, para exaltar teu nome, exaltar teu nome, exaltar teu nome, eu quero me entregar, eu quero me entregar, sem reservas, sem limites, eu quero me entregar, eu quero me entregar, de todo coração, de todo coração, eu buscarei a ti, com todo coração, eu cantarei pra ti, te dou meu coração, eu viverei pra ti, Senhor, Senhor, aleluia, 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 o meu coração, o meu coração canta uma canção, para exaltar teu nome, é aos pés dele, é aos pés dele, é a sós com Deus, no quarto, onde você pode ser só você, se apresente diante de Deus nessa hora, querido, venho aqui me humilhar, ante a ti, venho aqui quebrantar tudo em mim, vim orar, vim falar com Deus, contigo, sei que não vai me desprezar, sei que vai me escutar, ouça o som do meu coração, gritando por ti, um coração ardendo de amor, desejoso de te ouvir, amado meu, perdoa o que eu fiz de mim, amado meu, me dá outra chance, vem me ouvir, estende a tua mão, me dá teu perdão, preciso de ti, venho aqui me humilhar, ante a ti, venho aqui quebrantar tudo em mim, vim orar, vim falar contigo, sei que não vai me desprezar, sei que vai me escutar, ouça o som do meu coração, gritando por ti, coração ardendo de amor, desejoso de te ouvir, amado meu, perdoa o que eu fiz de mim, amado meu, me dá outra chance, vem me ouvir, estende a tua mão, me dá teu perdão, diga ouça o som, ouça o som do meu coração, gritando por ti, um coração ardendo de amor, desejoso de te ouvir, amado meu, perdoa o que eu fiz de mim, amado meu, me dá outra chance, vem me ouvir, estende a tua mão, me dá teu perdão, preciso de ti, amado meu, perdoa o que eu fiz de mim, amado meu amanhã, aleluias! Para onde ir, se tu não fores por mim, para onde ir, não sei andar sozinho, há tantos caminhos no meu coração, ouço sim, às vezes também ouço não, Vem Senhor me ajudar, preciso de sua direção, chega de lutar, somente com minhas forças contigo irei, além dos meus limites, Em teus braços posso até voar, sobre o impossível flutuar, eis-me aqui Senhor, me transforma para o teu louvor, Troca os meus sonhos pelos sonhos teus, cancele os meus planos para viver os teus, quero me encontrar com tua luz Senhor, e jamais me separar do teu amor, Eu não consigo sem a tua presença Senhor, sem ti eu me perco no caminho Deus, Vem Senhor, restaura e lava-me Deus, purifica-me Senhor, preciso da tua presença, eu não sei viver sem ti Deus, Chega de lutar, somente com minhas forças contigo irei, além dos meus limites, os teus braços posso até voar, sobre o impossível flutuar, Eis-me aqui Senhor, me transforma para o teu louvor, troca os meus sonhos pelos sonhos teus, cancele os meus planos para viver os teus, Quero me encontrar com tua luz Senhor, e jamais me separar do teu amor, Troca os meus sonhos pelos sonhos teus, cancele os meus planos para viver os teus, quero me encontrar com tua luz, e jamais me separar do teu amor Jesus, Foi o teu amor, Jesus Ouça a minha voz, Senhor É a sincera oração que eu te faço, Deus Aleluias, aleluias Amém Senhor e meu Senhor Quando brilha o sol Ouça a chuva, vem Quando estou mal Ou então Se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouço a tua voz Ou não Quando em silêncio estás Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que há dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Que sempre és Deus Senhor És Deus Sempre Quando brilha o sol Ouça a chuva, vem Quando estou mal Ou então Se tudo está bem Quando dizes sim Ou quando dizes não Se ouço a tua voz Ou não Quando em silêncio estás Serás Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que há dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Estás me ensinando Que sempre és Deus Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que há dor Me diga que não Sei que é por amor Sei que é por amor Estás me ensinando Que sempre és Deus Oh, tu és Deus Meu Senhor Oh, sim, tu és Sempre Serás sempre Deus Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que há dor Me diga que não Sei que não Sei que é por amor Sei que é por amor Sei que é por amor Sei que não Sei que é por amor Sei que é por amor Estás me ensinando Estás me ensinando E sempre E sempre és Deus Oh, meu Senhor Sempre Sempre Oh, meu Senhor Oh, meu Senhor Aleluia 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 Oh, Deus Aleluia Serás sempre Deus Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que há dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Que sempre és Deus Tu és Rei Desde o princípio E sempre será Nada do que foi feito Sem Ti se fez Só Tu tens Todo o domínio E o nome que está Sobre todo o nome Nos céus e na terra Deus o levantou Deus o exaltou E o fez Senhor sobre todos Deus o levantou Deus o exaltou E o fez Senhor sobre todos Jesus 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 Não há outro igual E eu me rendo a Ti Jesus 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 Não há outro Jesus Jesus Não há outro igual E eu me rendo E eu me rendo a Ti Jesus Jesus Eu me rendo a Ti Jesus 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 Deus o levantou, Deus o exaltou e o fez, Senhor, sobre todos. Deus o levantou, Deus o exaltou e o fez, Senhor, sobre todos. Jesus, Jesus, não há outro igual, e eu me rendo, e eu me rendo a Ti, Jesus. Jesus, Jesus, não há outro igual, e eu me rendo, e eu me rendo a Ti, Jesus. Jesus, não há neste mundo, e nem no poder, alguém que consiga afastar-me de Ti. Jesus, não há outro igual, e eu me rendo, e eu me rendo a Ti. Jesus, Jesus, não há outro igual, e eu me rendo, e eu me rendo a Ti. Jesus, não há outro igual, e eu me rendo a Ti. Jesus, não há outro igual, e eu me rendo a Ti. Jesus, não há outro igual, e eu me rendo a Ti. Jesus, não há outro igual, e eu me rendo a Ti. Jesus, não há outro igual, e eu me rendo a Ti. Jesus, não há outro igual, e eu me rendo a Ti. Jesus, não há outro igual, e eu me rendo a Ti. Jesus, não há outro igual, e eu me rendo a Ti. Jesus, não há outro igual, e eu me rendo a Ti. Jesus, não há outro igual, e eu me rendo a Ti. Deus, não há outro igual, e eu me rendo a Ti. Jesus, não há outro igual, e eu me rendo a Ti. Jesus, não há outro igual, e eu me rendo a Ti. Jesus, não há outro igual, e eu me rendo a Ti. Jesus, não há outro igual, e eu me rendo a Ti. Jesus, não há outro igual, e eu me rendo a Ti. Jesus, não há outro igual, e eu me rendo a Ti. Éis o meu dono, é o meu amor. É o meu dono, a minha paixão, a minha canção, e o meu louvorão. É por isso que eu ergo as minhas mãos a Ti, Senhor. E te adoro Aleluia Aleluia Diga pra ele Aleluia Adora o Senhor Perda a tua voz Adora ele Aleluia 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 Silva Silva Se o mar me someti A tua mão Me traz a tola Pra respirar E me faz E me faz andar A minha salvação Tu és Senhor Tu és O Deus A minha salva É o meu nome A minha paixão A minha paixão A minha salva A minha salva A sua salva A minha salva É o meu nome Obrigada. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou o casal e a andorinha me pareceu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu, e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu, e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou o casal e a andorinha me pareceu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu, e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu, e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu, e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escuro, na graça e glória. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu, e Deus meu. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha me pareceu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu, e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu, e Deus meu. O pardal encontrou casa e a andorinha me pareceu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu, e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu, e Deus meu. Eu encontrei Em meu, em Deus meu Eu encontrei meus altares, Senhor Em meu, em Deus meu Eu encontrei Eu encontrei Em meu, em Deus meu Eu encontrei Em meu, em Deus meu Em Deus meu Aleluias Fique à vontade, Senhor E que a vontade aqui é Oh Nós queremos a tua presença, Senhor Rei da glória Venho outra vez Te encontrar aqui Enche esse lugar És bem-vindo entre nós Eu me rendo E prostrado estou Com todo o meu ser Eu quero voar No fundo do profundo Para te adorar Eu quero voar Pro santo monte Onde está teu trono Dá-me as tu Dá-me as tuas asas Vou subir Dá-me as tuas asas Vou subir Então o que nós queremos Estar aqui Estar aqui tu estás Meu Deus Rei da glória Rei da glória Com todo o meu ser Com todo o meu ser Com todo o meu ser Me humilhando a ti Me derramo Me derramo aos teus pés Diga pra ele Quero mais Quero mais Quero mais De ti Diga pra ele Quero muito mais Quero muito mais Eu quero mergulhar No fundo do profundo Pra te adorar Eu quero voar Pro santo monte Onde está teu trono Dá-me as tuas asas Vou subir Dá-me as tuas asas Vou subir Dá-me as tuas asas Vou subir É o que nós queremos, Senhor É o que nós queremos, Senhor Mais 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 de ti, Senhor Mergulhe 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 na presença dele Diga Eu quero mergulhar No fundo do profundo Pra te adorar Eu quero voar Pro santo monte O santo monte Onde está teu trono Dá-me as tuas asas Vou subir Dá-me as tuas asas Vou subir Dá-me as tuas asas Vou subir Aleluia 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 Não deixe que os anos seguem os meus olhos E que ao passar o tempo eu deixe de te ouvir Não deixe que eu perca a tua essência E nem que eu me acostume a não mais me sentir Preciso de mais, mais, quero muito mais Eu preciso te ouvir e te ver Sei que tem mais, mais, quero muito mais Restitui o que se perdeu Vamos cantar juntos, querido, cante conosco você da sua casa Declare isso pra Deus Não deixe que os anos seguem os meus olhos E que ao passar o tempo eu deixe de te ouvir Não deixe que eu perca a tua essência E nem que eu me acostume a não mais te sentir Preciso de mais, mais, quero muito mais Eu preciso te ouvir e te ver Sei que tem mais, mais, quero muito mais Restitui o que se perdeu Eu não quero estar tão longe estando perto Não te ouvindo, não te vendo, não sentindo Abro mão de ser ele pra ser menino Samuel Eu te quero, te desejo, te venero Passam dias, passam meses, eu te espero Anoitece, amanhece, amanhece Eu te quero mais, mais, quero muito mais Eu preciso te ouvir e te ver Sei que tem mais, mais, quero muito mais Restitui o que se perdeu Oh, Senhor Oh, nós queremos mais Eu quero mais, eu quero mais Mais de ti, Senhor Eu quero mais, eu quero mais Mais de ti, Senhor Eu quero mais, eu quero mais Mais de ti, Senhor Eu quero mais, eu quero mais Mais de ti, Senhor Eu não quero estar tão longe Eu não quero estar tão longe estando perto Não te ouvindo, não te vendo, não sentindo Abro mão de ser ele pra ser menino Samuel, eu te quero, te desejo, te venero Passam dias, passam meses, eu te espero Anoitece, amanhece, eu te quero mais Mais, quero muito mais Mais, eu preciso te ouvir e te ver Sei que tem mais, mais Quero muito mais Restitui o que se perdeu Oh 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 Senhor, não apenas estar religiosamente contigo, não apenas ser cumprindo obrigações religiosas, litúrgicas, meu Deus, mas que o nosso relacionamento contigo seja sincero, seja íntimo, verdadeiro, que guarde a essência, Senhor, mesmo em dias conturbados, que guarde a essência, que a chama não se apague, meu Deus, não permita que essa chama se apague, Senhor. Oh, fala, Senhor, que eu servo em Deus. Fala, Senhor. Aleluia. Fala, Senhor. Fala, fala, fala. Nós precisamos de mais de Ti, Senhor. Nós precisamos de mais de Ti, Senhor. Precisamos da Tua presença, Deus. Por isso, encha-nos. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu confio em Ti, Senhor. Faz a minha roça inabalável. Faz o meu socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Por isso, eu não vou temer. Não vou olhar as circunstâncias, Senhor. Eu não vou mais olhar atrás, o que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos Teus pés, levanta-me, Senhor. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, meu sustento. Meu amigo fiel. Meu amigo fiel. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Em todo tempo, eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Eu não vou mais olhar para trás, Senhor. Eu não vou mais olhar atrás, o que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos Teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, meu sustento. Meu amigo fiel. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Em todo tempo, eu sei que estás comigo. Meu amigo fiel. Pega as Tuas mãos ao Senhor. Agradeço a Ele. Ele é Teu amigo. Em todo momento, em qualquer situação. Pega as Tuas mãos ao Senhor. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi. Eu confio em Ti, coloco aos Teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio. Eu confio em Ti. Nada poderá me afastar de Ti. Nada poderá me afastar de Ti. Em todo tempo, em todo tempo, eu sei que estás comigo. Meu amigo fiel. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu subirei. Aos Teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim... Eu milharei e cante. E me humilharei E o nome cristarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Com as vestes tocarei Na figueira eu subirei Com os teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Olha pra mim Senhor Olha pra mim Preciso do teu olhar Olha pra mim Pois eu preciso Pois eu preciso do teu olhar Eu me humilharei Eu me humilharei E o nome cristarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Oh Senhor As vestes tocarei Na figueira eu subirei Aos teus pés Mas olha Mas olha Estenda tua mão e cante Olha pra mim Olha pra mim Preciso do teu olhar Olha pra mim Olha pra mim Yeah Olha pra mim Oh Pois eu preciso do teu olhar 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 Senda tua mão Diga Eu farei o que for preciso Para te ver Pois eu preciso do teu olhar Pois eu preciso do teu olhar Se eu preciso do teu olhar Sim Senhor Eu farei o que for crescendo Para te ver Pois não posso deixar Pois eu preciso do teu olhar upside down O teu olhar Senhor Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Eu preciso Eu preciso do teu olhar Olha pra mim Olha pra mim Pois eu preciso do teu olhar Diga, pois eu preciso do teu olhar Pois eu preciso do teu olhar Pois eu preciso do teu olhar Aleluia 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 Jesus estava ministrando em Cafarrão E como era tão comum Alguém vir lhe procurar E dessa vez um certo centurião Reclamou a Jesus sua situação Meu criado está enfermo lá no meu lar Jesus ficou morrendo e quebrou com paixão Eu vou na sua casa, disse ao centurião Pode ficar tranquilo, tudo vai ficar bem E ele disse Eu não sou digno que entres na minha casa Mas se disser só uma palavra A cura alcançará o meu criado E Jesus disse que vai em paz Ele já está curado É só uma palavra de Jesus que já basta Pra mudar a situação da sua casa Traz a cura, traz alívio, traz libertação Refrigera sua alma e seu coração Uma palavra de Jesus ressuscita Um tempo para o maracal, no barco tem bonança Uma palavra de Jesus edifica Sua fé vai lá pra cima e a vitória alcança Sou uma palavra, meu irmão Eu profetizo sobre a unção de Jeová Que está sobre mim pra te abençoar Profetizo o vivamento e a restauração Um derramamento de ilusão Só quem crê agora mesmo comece a adorar Uma palavra pra você Deus vai ministrar Profetizo o válsamo pra sua alma Prosperidade em tudo para a sua casa Só quem crê agora mesmo pode receber Essa palavra de Jesus pra você Sou uma palavra Sou uma palavra Pra mudar a situação da sua casa Traz a cura, traz alívio, traz libertação Refrigera sua alma e seu coração Uma palavra de Jesus ressuscita Um tempo para o maracal, no barco tem bonança Uma palavra de Jesus edifica Sua fé vai lá pra cima e a vitória alcança Sou uma palavra, meu irmão Eu profetizo sobre a unção de Jeová Que está sobre mim pra te abençoar Sou uma palavra, meu irmão Eu profetizo sobre a unção de Jeová Que está sobre mim pra te abençoar Profetizo o avivamento e a restauração O derramamento de unção Só quem crê agora mesmo comece a adorar Uma palavra pra você Deus vai ministrar Profetizo o válsamo pra sua alma Prosperidade em tudo para a sua casa Só quem crê agora mesmo pode receber Essa palavra de Jesus pra você Seja curado Receba o teu milagre Seja curado Receba o teu milagre Receba o teu milagre Em nome de Deus Receba o teu milagre Em nome de Deus Eu vim te adorar Oh Senhor Vem me tocar Senhor Vim te adorar Vim pois te amo Deus Vim pra dizer És meu bem supremo Vim me curvar Trouxe o perfume Deus Derramá-lo vou aos teus pés Vim te adorar Vim te adorar Vim pois te adorar Vim pois te amo Deus Vim pra dizer Vim pra dizer És meu bem supremo Vim me curvar Trouxe o perfume Deus Derramá-lo vou aos teus pés Quem sabe Quem sabe igual É nó que eu vou Ser transladado Por tua glória E não ser Mais como sou Quem sabe Em páginos talvez Ali o Senhor Se mostrará Completo a mim A mim A mim Vem me tocar Senhor Vem me tocar Vem me tocar Pois eu te amo Deus Me sacia Grande a mim Grande a minha sede Quem sabe Quem sabe Em páginos talvez Ali o Senhor Se mostrará Ali o Senhor se mostrará Completo a mim A mim Ouça e mostra a mim Senhor Eu quero te ver Deus Eu quero te sentir Como os apóstolos Sentiram a tua presença Eu quero teu fogo Vem me tocar Senhor Vem me tocar Deus Vem me tocar Pois eu te amo Deus Me sacia Grande a minha sede Vento de Deus Vem como em atos dois Vem tecoste Vem Sobre mim Quem sabe Igual é nó Que eu vou Ser transada No corpo A glória E não ser Mais como sou Quem sabe Em páginos talvez Ali o Senhor Se mostrará Completo a mim A mim Se mostrará Completo a mim O que eu vou O que eu vou A mim O que eu vou O que eu vou A mim A mim Jesus é o centro de tudo o que há Jesus é o centro de tudo o que há O início e o fim, desde a eternidade Tudo é sobre Jesus, Jesus Jesus é o centro de tudo o que há Jesus é o centro de tudo o que há O início e o fim, desde a eternidade Tudo é sobre Jesus, Jesus Nada mais importa, nada se compara a Ti Jesus, Tu és o centro e tudo aponta para Ti Jesus Jesus é o centro de tudo o meu ser Jesus é o centro de tudo o meu ser Meu início, meio e fim Que eu viva sempre para Ti, meu Jesus Jesus Nada mais importa, nada se compara a Ti Jesus, Tu és o centro E tudo aponta para Ti Jesus Que em meu coração Cristo seja o centro E todo o meu ser Mostre quem Tu és Que em meu coração Cristo seja o centro E todo o meu ser Mostre quem Tu és Que em meu coração Cristo seja o centro E todo o meu ser Mostre quem Tu és Jesus é o centro De sua igreja Jesus é o centro De sua igreja Jesus é o centro Jesus Jesus é o centro Cristo seja o centro e todo o meu ser Voz de quem tu és e em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser Voz de quem tu és e em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser Mostre quem tu és e em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser Mostre quem tu és e em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser Mostre quem tu és e em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser Mostre quem tu és Mostre quem tu és e em meu coração Mostre quem tu és e em meu coração Mostre quem tu és e em meu coração